O flor, pra onde for você, você pega um mês de amor, o que é que eu fiz de mim? E eu, não vai ser outra flor, a beleza e a cor que tem você pra mim, a verdade é assim Deus, fez a terra e o céu, fez você e o seu pé, que me fez sobra-te amar Ah, seu meu, seu céu técnico, que me fez sobra-te amar O mention é差 pra sal, vamos lá seixar Meu coração é pregador, te por favor, te pergando amor, seu pane ouvir Então meu coração é pregaron, te pergando amor, seu pane ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não se for a você, pois eu pergunto de amor, porque eu fiz em mim Ele me aceitou, com a beleza e a dor, que pegou o seu caminho Fez a terra e o céu, fez o ser a seu pé, e me fez a obra se amar Ah, eu sou o seu poder de mim, de sua vida, com a beleza e a dor Meu coração é que a dor e vou, se ele é que a dor e vou, se ele é que a dor e vou, se ele é que a dor e vou Amém Música Tchau, tchau.